Quero ver o afetato no compasso do povão Quero ver o meu samba no desmando da nação No último dia 16 aconteceu no Teatro Municipal a formatura de mais uma turma de atores do curso Teatro Cidadão ministrado pelo professor Zequinha Miguel 27 novos atores subiram ao palco para representar esquetes teatrais de criação coletiva dos próprios Estamos aqui hoje para entrar em estar Nosso querido rei mito, na verdade não é o cara? Michael Jameson ou Peter Pan, como ele gosta de ser O que é isso? 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 No total de três esquetes foram apresentadas com temas atuais que divertiram a plateia No final da formatura, o professor Zequinha Miguel foi surpreendido com uma homenagem de tirar o fôlego. Atores do grupo Couto Curim e do Cia da Lua invadiram o palco e juntaram-se aos formandos. Os representantes do Couto Curim, João Novaes e Mário dos Anjos, leram um texto que relembra a trajetória de Zequinha no teatro, através de seus personagens. De cada ensinamento, um ato. E de cada conquista, de sua vida, um espetáculo. Que encaminhou muitos artistas nessa cidade. E que proporcionou muitas gargalhadas, lágrimas, muita arte. Fez com que nós mergulhássemos no id, ego e super-ego. O seu teatro cidadão nos levou a uma viagem à Bahia dos Reis, para que aprendêssemos sobre a lenda da Bica da Carioca. Onde um navio negreiro, beleza sobre as águas chorosas, de um chora-rio-rio-chora, que desemboca em um chapariz da saudade. Com o senhor Revolucena, revolucionou a nossa cena diantral. E com seus personagens, nos mostrou mundos diferentes. E fez com que o nosso pensamento pudesse distanciar um pouco do caos do dia a dia. Depois de um abraço coletivo e uma cantada da música Dar por Dar. A CIDADE NO BRASIL A homenagem se deu por conta da aposentadoria, que deve vir até o final do ano. Mas já foi anunciada para a classe artística. Haja coração. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu errei, mas agora que eu posso. Agora a merda já tá feita, você fez uma grande merda. Agora a merda já tá feita. É, realmente, eu sou a merda. É eu que sou a merda, eu não sei. Eu sei, eu vou me desmentar. Eu sei, eu vou me desmentar. Eu sei, eu vou me desmentar. Quero ver o apitado no compasso do povão. Quero ver o meu samba no desmanto da nação. Quero ver o apitado no compasso do povão. Quero ver o apitado no compasso do povão.